Eu vou fazer o botão, né? É, não tem injetado. Faz o molde e injeta. Faça de fazer o que vai ficar. É, é pronto, né. É que isso daí é golfe. É, é 7, 7, 7, né? Não, eu estou indo na linha final. Ah. Onde está. Onde está. Onde está a partir do que vai ficar ali? Um falo que não vem que mas não tem que ser mais isso. Obrigado.